Tá miséria, alarme chato do cacete! Mano, pense num alarme chato, véi! Acordei já, miséria, já acordei já! O show voou, já acordei na força do ódio! Acordei morrendo de fome, véi! Eu tô dizendo, pô, eu tô falando... Eu tô falando, minha mãe não ia mamar não! Porque antigamente, mãe ia fazer almoço e ia trabalhar! Agora ela vai trabalhar e não faz mais almoço! O filho dela que se arrompe! Aí pronto, agora eu fico aqui na merda! Fico sem comida! Meu Deus do céu! Que merda! Que saco! Eu não paro de pensar naquele donzelo! Aquele tabacudo! Acho que eu vou ligar pra ele, hein? Meu irmão, vai mentirando esse alarme que eu tô falando de novo! Quebra essa miséria! Vou estourar as células no chão! Demora, miséria, que demora! Atende isso logo! Para de tocar, miséria! Puxa, Isabela tá me ligando! Puxa, eu não tô feito tabacuda não! Vou ficar esperando ele atender nossa miséria não! Puxa, eu desliguei! Isabela! Alô! Oi! Alô! 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 Bora, miséria! Alô! Puxa, ela desligou que tabacuda! Puxa, eu vou mandar um áudio! Oi, o que foi? Quando eu fui atender, tu desligou, tabacuda! Ai, meu Deus! Ele tá online! Ai, calma, calma! Ai! Olha, Victor! E aí, quando é que tu vai vir aqui na minha casa? Pra gente... Hum... Pra gente brincar! A miséria... Eita! Caralho! Ela quer que eu vá pra casa dela, irmão! Que safada! É... Calma, calma! É... Oxe, eu vou quando você quiser, pô! É... Tu quer brincar de quê? Meu irmão! Ah, né? Tu pode vir agora, se tu quiser! Eu tô sozinha em casa! E sobre a brincadeira... É... Na verdade, é tu que vai ser meu brinquedo! Eita miséria! Minha irmã, velho! Minha irmã, ela tá me chamando pra maldade! Ela... Ela... Ela quer putaria! Minha irmã, mas... Mas eu sou virgem, minha irmã! Isso vai dar errado! Eu não sei... Eu não sei! Ela é muita areia com o meu caminhão! E outra coisa, minha irmã! Ela ainda vai me ver pelado, pô! Ela vai me ver pelado! A última pessoa que me viu pelado foi minha mãe! E ela ainda disse que minha pitoca era pequena! Cadê tu, miséria? Vai e fala alguma coisa! Tu vai vir ou não? Mas se eu botar pressão em Isabela... Isabela vai falar pras amigas dela que eu sou foda! As amigas dela vai querer me pegar também! Oxe! Eu vou, eu vou! Daqui a 10 minutos eu tô chegando aí! Não era pra eu ter mandado esse áudio, não! Tá bom! Vou te esperar aqui! Vê se lindo! Meu irmão, velho! Acho melhor ficar em casa mexendo no celular! É melhor, é melhor... Oxe! Ficar em casa do cacete, meu! Vou botar pressão! Eu vou mostrar pra ela que meu nome é Vitor Melo e eu sou foda! Agora, pô, meu irmão, também não tem uma cueca bonita, pô! Aí as cuecas tá tudo com... Tudo com um negócio marrom embaixo! Ela vai falar que eu sou cagão, que eu sou sujo, pô de porco, não tomo banho! Eu sou foda! Eu sou foda! Eu sou foda! Ai, tô pronto! Tô sentindo que tá faltando alguma coisa, meu irmão! Eita miséria do preservativo, meu irmão! O preservativo eu tenho que usar preservativo, né? Pra me proteger de doenças quando pegar doenças sexualmente transmissíveis! Ou também pra eu não meter um filho nela! Já pensou? Eu pobre, lascado, liso, sem dinheiro, com filho! Agora, pra que eu tô procurando preservativo aqui em casa se eu sou virgem? Eu tenho que cumprir essa miséria! Ai, meu Deus do céu! Tô nervoso! Oi, irmão! O seu sábado é farmácia? 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 É, miséria! É a farmácia que eu tô procurando! Ah, farmácia! Farmácia ali na frente! Beleza! Obrigado, viu? É, eu acho que era que... Meu Deus do céu! Como é que eu vou pedir essa miséria? Como é que... Eu nunca cumpri preservativo antes! Como é que pede? Tem que falar o quê? Será que eu tenho que chegar pra mulher e falar... Olha... É... Pior que ela vai saber que eu vou transar, né? Ninguém cumpre preservativo pra fazer boba de festa! Bom dia! Ai! Bom dia! O que você deseja? É... Bom dia de novo! Oxi, minha... Bom dia! Bom dia! Eu não já dei bom dia, cacete! Hoje tá feito abacuda! Que que tu quer? É... Moço, eu quero preservativo! É isso aí! O bagulho vai ser todo! Eu quero camisinha, meu irmão! Camisinha que a pessoa bota no Chico Chapelota! É isso aí! Bora! Agiliza aí, meu irmão! Eu hein! Que tabacudo! Tá aqui o preservativo! É dois reais! É isso aí! Que o bagulho vai ser todo! Hoje o negócio vai pegar fogo! Obrigado! Depois eu pago! Que miserável! Meu Deus do céu! Agora eu tô pronto, velho! Já tá tudo certo já! Me raspei! Tirei a matatlanca que tava aqui! Tava parecendo a floresta da Amazonas! Agora tá aqui com a camisinha! Vou botar aqui no bolso, né? Pra não chegar com a camisinha na mão! Porque isso é coisa de virgem! Chegar assim com a camisinha na mão! Bora transar! Não tem que tá aqui no bolso! Tem que mostrar pra ela que eu sou experiente! Isabela! 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 Eu entrei na tua casa, Isabela! Foi tu que pediu pra eu entrar, viu? Oxi, meu irmão! Cadê essa menina? Isabela, Cassio! Foi gostoso! Eu tô aqui! Eita miséria! Isabela, meu irmão! Isabela, tu é... Tu é muito... Tu é muito boa! Oxi! Como é que tu pode falar que eu sou boa? Se tu nem provou ainda! Eita miséria! Isabela! Ninguém nunca falou isso pra mim antes! Eita! Sério? Tu acha, Isabela? Tu acha? Ai, doida! Várias me falam isso! Várias me falam isso! Tu tem que provar! Quando eu provo, elas falam pra mim! Ai, eu nunca vou esquecer de tu! Isabela, pelo amor de Deus, Isabela! Eu sou foda! Eu tô te falando, Isabela! Eu tenho a senha pra deixar elas malucas! Hum, é mesmo? Tira a roupa! Calma, Isabela! Também não é assim, não! Meu Deus do céu! Tô ficando louca! Tira essa roupa agora! Calma, Isabela! Não é assim também, não! Oxi! Eu não sou teu brinquedo, não, Isabela! Calma, calma! Tudo não! Calma! Primeiro tu tira a camisa! Calma, calma! Agora tira a tua camisa também! Você que eu vou ficar assim sozinha? Eu tirar minha camisa? Tu tem que entender que eu sou masoquista! Oxi! Que miséria masoquista, meu irmão! Oxi! Ei, Isabela! Eu não entendo essas coisas, não! Eu não gosto dessas coisas, não! Que eu não conheço, não! Sou eu que mando na hora da relação! O que eu pedir, tu vai ter que fazer! Tira a roupa! Oxi! 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 Mas tu não tá comendo merda, vai te lascar! Nem minha mãe manda de mim! Tira a roupa! Ai! Tá bom, tá bom! Tô tirando! Pronto, Isabela! Eu tô aqui na tua frente! Totalmente peladão! Do jeito que eu vi ao mundo! Deixa eu só pegar o preservativo aqui, né? Pra gente usar! Oxi, menino! Que preservativo! Oi, Isabela, meu irmão! Tu é burra! Sabe o que é preservativo? Não! Pra gente não pegar doença! Pra tu não engravidar! Oxi! Não! 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 Eu não gosto disso não! Pode deixar aí! Fechada! Nem abra! Tô nem aí, minha filha! Mas vai aprender a gostar! Porque eu vi um tutorial na internet de como usar! Parece que a pessoa abre assim, né? Abre aqui! Aí pega! Poxi! Negócio estranho do cacete! Negócio... Negócio peguento! Ah não! Ah não! Se for usar isso, eu não vou querer fazer nada não! Poxi! Então pronto! A gente não vai fazer nada não! Ai meu Deus do céu! Fala menino! Bota logo isso! Pronto, Isabela! Eu vou... Eu vou deitar aqui! Eu vou ficar deitada aqui! Aí tu faz o que tu quiser! Oxi! Que merda essa menino! E tu só deita na cama e não faz mais nada não! Oxi, miséria! Não foi tu que disse que eu ia ser teu brinquedo? Tá dando pra trás agora? Bora, minha filha! Só teu brinquedo! Faça o que você quiser comigo! Só não deixa no meu furico! Ah, é verdade! Ai meu Deus do céu! Eu tô nervoso! Ô Isabela! Vem cá! Responde só uma pergunta pra mim antes! É... O que foi que tu achou do... 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 Do meu chique chapelota aí? Tu acha que ele é grande? Pequeno? Depende! Tu quer que eu fale a verdade ou tu quer que eu fale mentira? É grande! Sério? Caceta! Minha cara! Que porra! Me tira do cacete! Parece meu dedo! Tá bom! Agora a gente vai começar a brincadeira! Calma, calma, calma! Devagar, Isabela! Vai devagar! Vai devagar aí! Cala a boca! Eu tô falando sério, meu irmão! Vai devagar! Eu também tô falando sério! Cala a boca! Oh! Oxi! Caceta! Meu Deus do céu! Que maravilha! Oh! Meu Deus, você tá muito boa! Menino, para! Meu Deus do céu! Vai, Isabela! Acaba comigo, meu irmão! Bota pra lascar, Isabela! Para, menino! Isso aí, Isabela! É disso aí que eu tava falando! Bota a pressão! Oxi! Meu Deus do céu! Isso tá muito boa! Isso é melhor do que... Do que... Oh! Caceta! O negócio nem entrou ainda! Oxi! Não entrou não, foi! Eita! É hoje! É hoje! É hoje! Toma! Vai! Bota aqui! Ô, mãe! Cadê minha camisa branca? Oxi! Cadê a miséria essa camisa? Irmão! Oxi! Cadê essa miséria? Oxi! Essa miséria não tava aqui! Agora que eu botei ela aqui! Ô, mãe! Cadê minha camisa branca? Essa não botou pra lavar, foi! Vitor! Tu não vem me estressar na hora dessa não, Vitor! Não vem me estressar não! Que a caceta essa camisa branca tá aí em cima, teu poder, essa merda aí! Irmão! Tô dizendo a senhora que ela não tá aqui! Se tivesse aqui, eu já tinha achado já amanhã! Cadê minha camisa? Ai, meu Deus do céu! Esse menino já tá causando problema uma hora dessa! Vai te lascar, menino! Deus do céu! Oxi! Calma a boca, doida! Ninguém tá falando contigo, não! Oxi! Já acorda pra gente estressar os outros, se metendo ali numa chamada! Vitor! Pelo amor de Deus, Vitor! São 8 horas da manhã! Não faz eu ir aí e esfregar essa camisa na tua cara, não! Meu irmão, meu! Eu tô dizendo pra senhora que essa camisa não tá aqui não! Eu já procurei tudo que é coisa, essa miséria não... Eu juro pra senhora, eu não tava aqui não! Mãe, é sério! Eu juro pra senhora, eu não tava aqui não! Procurei tudo, não tava aqui não mesmo! Apareceu tudo, isso é mágica! Tem calma, Maria! Tem calma! Pá! É! Costudo de pega, puxar meu cabelo, lá lá na bunda e joga pra dentro! Ai, caralho! Esse é meu marrento! Vitor dela, meu marrento! E da miséria que é hoje! Vou pegar o pé no cabelo, vou botar penetrações! Toma e toma, vai! Meu Deus do céu! Lindo! Gostoso! Tu é lindo! Bata a minha cara, vai! Bate, vai! Bichinho de safado! Eu peguei no aquadinho, me dá porra, né? Ah! Oxi, misana, tu quer me matar do coração, ué? Oxi, não chega assim sem avisar, não, toda. Tu já é feia. Aí chega sem avisar, tu quer me matar do coração. Oxi, o que é que tu tá fazendo aí, parada? Eu tô aqui, né? Feito tu se achando bonito, sendo que tu não é bonito. Ai, ai, por que tu não vai falar isso pras meninas que eu pego? Só as patrocinha, filha de delegado, filha de advogado, filha de médico. Só as patrocinha, galerinha dos olhos azuis. A gente vai ter, eu vou casar com a menina rica. E o nome do meu filho vai ser Lourenço. Eu, mãe, tenho mais o que fazer. É, vida, sinceramente, eu não sei o que eu faço contigo, mas não. Quanto foi que tu lascou agora? Eu quero saber o que foi que eu fiz agora. O que é que eu fiz? Porque eu passei o dia todo entormindo ontem. Não fiz merda nenhuma, agora eu acabei de acordar. Já fiz alguma coisa, porra. O que eu fiz agora? Vitor, não é que tu fez nada não, Vitor. O problema é que tu não fez, não fez. Tu não arruma um emprego, não arruma um trabalho. Tu não pode ser vagabundo pra sempre não, Vitor. Oxi, meu irmão, é isso? É isso que a senhora tá preocupada? Cala a boca, mãe. A senhora não sabe de nada. Eu vou garantir o meu futuro. Eu vou casar com a menina rica, filha de advogado. Rica, rica. Eu vou ganhar dinheiro. Isso eu vou fazer o quê? Casar, brilhar na boca e fazer um filho. Só se for uma rica doida, cheia de problema na cabeça pra querer casar contigo. Ai, mas eu não vou perder tempo conversando com você, não. Enquanto vocês falam merda aí, eu vou garantir o meu futuro. Vou de casa. Vou de casa. Eu bati aqui na porta, mas ninguém respondeu. Eu tive que entrar. Eu sei que é falta da educação. Mas deu a miséria. Que lá. Porra, que casa é essa? Meu irmão, isso aqui não é uma casa não, doido. Isso aqui é um shopping. Eu sabia que aquele Uber era maluco da cabeça, pô. Tá vendo? Vem dizer que miserável. Eu pedi pra ele me deixar na casa da novinha. O bicho me deixou no shopping. Eu sabia que ele tinha botado o endereço errado. Não vai te lascar. É, eu acho que eu vou parar no lugar certo. Que demora. Que demora, menino. Eu pensei que tu tinha desistido e que tu não ia vir mais. Hélio, tu acha? Oxi. Não é todo dia que a pessoa tem uma chance de ver uma princesa dessa na frente. Não. Tu acha que eu ia desperdiçar uma chance dessa? Eu já dei tempo de ter sorriso. Só você não sabe. Que é isso, menino? Oi? É não, pô. Porque quando a pessoa faz uma cantada, tá ligado? Aí você tem uma musiquinha depois. Tu não vê nem o vídeo do Instagram, não? É, a pessoa dá uma cantada e depois vem a musiquinha. Tipo, né? Do dia que você vê uma princesa como essa. Eu já dei tempo de ter sorriso. Sabe, não? Olha, demora logo porque a minha mãe saiu, mas já já ela volta. Então a gente tem uns 30 minutos. Mas dá pra fazer muita coisa em 30 minutos. Oxi. 30 minutos só, novinha? Mas tá aí, doida? 30 minutos é muito pouco. Dá pra merda nenhuma. Oxi, tá. 30 minutos dá pra terminar meu serviço. Não dá nem pra começar meu serviço 30 minutos. Eu duro 3 horas sem parar. 3 horas. Contada de relógio. 3 horas? Sério? 3 horas mesmo? 3 horas de relógio? Menina. É, novinha. Tá pensando o quê? Exi, eu já te falei já. Eu não sou uma pessoa, não. Eu não sou um cara normal, não. Eu sou uma máquina. Uma máquina. Sabe, uma máquina? Eu sou uma máquina, menino. Eu boto pra lascar. Pois é. E tu vai fazer o quê? Vai ficar só aí falando? Vem me mostrar essa máquina agora. Vem, vem. Vai, cachorro. Quero ver se tu é uma máquina mesmo. É? Tu quer? Tu quer que eu te mostre a máquina? Espera. Tu quer que eu te mostre a máquina? Eu vou te mostrar a máquina. Espera aí que eu vou te mostrar. Que vai ver como é que vai ser. Eita miséria. O que foi, menino? É que... Tu já tá sem roupa já, né? É, menino. Eu tô sem roupa já. Por quê? O que foi? Tu nunca viu menina pelada, não? Mas tu tá me chamando de donzela? Eu achei claro que eu já vi já menina pelada já. Tu achando que eu sou o quê? Eu sou criança não, menina. Vai pensando. Eu sou uma máquina. Entendi. Mas foi uma vez só que eu vi. Isso aqui é a minha segunda vez que eu tô vendo. E eu tinha esquecido como é que era... Como é que era perfeito. Mas é a tua segunda vez no tchaca-tchaca-nabu-tchaca também? Irmão, eu não vou mentir pra tu não, tá ligado? É a minha segunda vez no tchaca-tchaca-nabu-tchaca também. Mas eu sou muito experiente já, meu irmão. Não tem isso não de... O cara que é experiente tem que fazer tchaca-tchaca-nabu-tchaca duas mil vezes. Não, oxi. O cara é experiente e pronto. Minha primeira vez durou quatro horas. Tu acha que a segunda vai durar quanto? Volta aí o dia todo. Vai, vamos logo. Eu tô só esperando você. Deixa eu tirar essa miséria agora. Olha, a gente vai começar devagar, tá? Começa devagarzinho, mas depois vai com calma. Aí depois vai acelerando o ritmo. Tem que ser assim. Não pode ter muita pressa, não. Não, tudo bem. Se preocupa, não. Vai ser do jeito que você quiser. Falei pra tu cara pra ir devagar, nozinha. Fica, amor. Eita, miséria. Agora eu lembrei como é que é essa caceta, mas... Eita, pô... Lembrou, foi? Lembrei, pô. Isso aqui é muito massa. Isso aqui é a melhor experiência da vida, meu amor. Eu sou muito putífero. Menino, tem calma, menino. Menino, tem calma. O negócio nem tá lá ainda. Oxi, tá mesmo? Eu pensei que já tava, já. Era pra tá, né? Mas não quer ir de jeito nenhum. Negócio não quer ir. Não quer ir. Não quer ir. Claro que quer ir. Eu acho que tu tá fazendo alguma coisa de errado aí. Eu não tô fazendo nada de errado, não. O negócio que não quer ir. Não bota com o pime, não. Não, peraí, peraí. Vai pra lá. Bora, Chico, seu pelote. Tá frescando, né? Bora, Chico. Bora, Chico. Ai, ai, eu acho que tu broxou. Oxi, tu tá ficando doida, menina? Broxou, broxou, broxou o quê? O meu pai é aquele tabaco que broxou. Não broxo, não. Eu sou uma máquina. Calma, menino. O que foi? É normal broxar. Calma. Acontece com todo homem. Ei, Chico tá quieto. Meu irmão, normal o quê? Normal que eu não broxei, não. Não tô dizendo a você que eu não broxei. Eu não broxei, não. Meu Deus do céu, menino, eu sei que é vergonhoso. Mas tem calma, acontece com todo mundo. Não, irmão. Eu não broxei? Eu não broxei, não. Você tá achando o quê? Eu sou uma máquina, miséria. O negócio aqui não abaixa a cabeça pra ninguém, não. Aqui é Chico Chapelotti, meu irmão. Respeita. É, né? Pra mim, ele abaixou, né? Eu acho que tu tá enferrujado. Meu Deus do céu. Peraí, deixa eu ir no banheiro aqui rapidão. Eu não acredito nisso. Não, não, não. Bora, Chico. Bora, bora, miséria. Não me decepciona, não, velho. Na moral, velho. Tu nunca fez isso. Tu nunca fez isso. Quando chegar a hora certa, tu quer fazer essa frescura pro meu lado. Menino, não faz assim, não, menino. Tu vai se machucar. Ó, cala a boca. Cala a boca. Isso aqui é um assunto entre eu e ele. Eu e ele. É um assunto pessoal. Você não tem nada a ver. Tem nada que se meter. Fique calada. Bora, miséria. Ó, Chico. Meu Deus do céu, Chico. Pai, Chico. Tu vai me decepcionar, velho. Porra, Chico, eu ia garantir meu futuro, velho. Lovinho, eu tô entendendo não, velho. Na moral, eu tô entendendo não. O que tá ficando sendo não. Minha primeira vez durou quatro horas. Eu juro a você. Quatro horas. Aí quando chega a segunda vez, ele não quer. Ele não tá afim. Não sei por quê. Ai, meu Deus do céu, é normal, menino. O mundo não vai acabar porque tu brachou, não. Tem calma. Eu acho que é porque tu tava nervoso. Que nervoso, nervoso. Quem é que tá nervoso aqui? Oxi. Nervoso a gente fica quando leva um baculéjo. Quando a polícia chega pra dar um baculéjo, tem que botar a bola na cabeça. Aí é que eu fico nervoso. Oxi. Não é quando vai fazer tchaca, tchaca, na bú, tchaca, não. Vanessa, tá aí. Minha mãe corre. Uau, rapaí, que miséria, rapaí, que miséria. Ô, tem que dar a camisa, né? Peraí, foi mal. Desculpa aí, porque eu tava vendo alguém correria ali agora, sabe? Dizem que correria ali, aí acabou que nem botar a camisa. Mas, peraí, eu vou botar. Eu sei que é proibido. Tem uma placa bem ali, né? É proibido, vou botar sem camisa. Eu sei, mas eu tô botando a camisa já. Não, não, tem a calma. Peraí, peraí. Olha, é... É aqui que é farmácia. É, você tá procurando o quê? Eu tô procurando a farmácia. Então, aqui é farmácia, pô. Olha, Vesson, isso é que é uma coisa muito constrangedora de falar, tá bom? Mas, Vesson, aqui pra nós. Eu quero um remédio pra levantar. Pra levantar, miséria. Pra levantar o negócio, tá ligado? Negócio, meu. Eu tava na situação ali agora. Quando eu fui garantir o meu futuro, o negócio arreio. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tchau, tchau.